Bom dia. Olá. Todo mundo quietinho. Sem ninguém como é que fica. É que foi a primeira final única também. É que foi a primeira final única. Flamengo e River Plate decidem quem leva o título da glória. River e Flamengo é a melhor final que podia entregar a uma Copa Libertadores. Como o único pela primeira vez. Vem com a gente. Seguramente que Flamengo, por supuesto que fundo River Plate, deve ser de los más destacados que se han visto a lograrmos de esta Copa Libertadores América. A fiesta de fútbol do americano. Esse é o Peru, esse é o Lima. E hoje eu vou sair por aqui. Quem leva a melhor? Quem será o grande campeão da América? Vai ser emocionante. Contagem é invenciável. Um, dois, três, dois, oito, 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 oito. Começou! Acabou a espera. Chegou a hora. Essa hora foi foda, velho. Eu fui lá pegar a bola. O melhor torcedor do mundo. Mas tem muitos jogos. Muita coisa para acontecer. Vamos, Flamengo! 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 Vai entrar o Diego no time do Flamengo, ele faturou o tornozelo, voltou a entender o recorde e agora vai entrar em campo na final da Libertadores da América. 30 e 100 minutos, meus senhores. 41 minutos, vai terminar o jogo River Plate, vai ser o segundo da sua quinta Libertadores da América. A versão da Liga é a Pagação do seu coitado, se acaba de parar o segundo ao real. Nossa, o Bruna está perdida. Tanta gente, é um sacrifício, que não pode ser irmão. Caralho. Olá. Mano. Caralho. 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 Olha, olha! Olha... olha o meu filho... Que velho! Ele tá vendo! Nossa, filha, eu só falei, meu Deus, seu... É o meu inferno... O Senhor com o lugar em vão! O Senhor com o lugar em vão! Tem um novo, em batalha, um famígado que chama Jesus! Uma vó extraordinária, uma vida! Temos poderes, ombro-negros de grávigo! Nada é impossível! Fugir, né? Émoção, né? Émoção, né? Émoção, né? Puta que pariu! Nossa Senhora! O Flamengo! Inacreditável! O Flamengo! Digo dos maiores momentos da sua história e da alimentadores América! Em dois minutos tudo mudou! Émoção, né? Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá campeã de la Copa Libertadores de América. Tremendo campeão pela Europa e na hora da América. Nhehe... Ei, ei, ei! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Caralho, que fera, hein? Féu não, meu velho. Féu não, meu velho. É emocionante, velho. Pô, eu sou cagão também. Eu sou chorão. Mas é que, pô, tá louco. Vendo ali esses detalhes assim, a gente não tinha visto, não. Legal, legal, legal. É, legal, legal, legal. É legal porque, boy, é bom você chorar de alegria, né? Legal ver assim, tá doido. Bom demais. Ganhar assim no último, tá louco. Fera, velho. Legal mesmo. Parabéns pela conquista. Obrigado, velho. Coisa linda. Campeona. Tem que guardar isso aí. Esse vídeo é fera. E você, quando ele foi ali pra vocês ali, chegou ali, qual a relação de vocês naquele momento? Como é que você estava? Estava todo mundo tão emocionado, tão desesperado. Não, foi demais. Foi muito legal. Todo mundo muito feliz, muito feliz mesmo. E acho que a atmosfera do estado sul-americano é diferente, né? Ah, é, não tem nem comparação. Sim. Lá na... Na Europa, todo mundo só palminha e... Palminha, né? Aplaudi. Então grita gol, muito mais sem grita gol. Mas o cara dá uma pancada e fala, ó... É o máximo, né? Aí bate uma palminha, mas... Sem comparação, isso aí é uma... Uma loucura. Legal mesmo. Bom de... Porque filme lindo, velho. Fera.